E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal! E hoje eu tô aqui no PKXD porque iremos em busca de mais uma nova aventura. Na verdade, hoje vou adquirir uma coisa aqui que eu achei super incrível e eu acho que eu demorei até demais já pra comprar isso. Eu vou adquirir hoje uma armadura que vai me dar super poderes. Olha só, vai ser muito legal. Mas olha, antes da gente começar, amarelão que amarelão! Já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita é incrível! E é uma nova internet! Se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se liga só, no vídeo de hoje eu já quero começar aqui mais uma vez abrindo mais um pet, porque minha coleção de pets não pode parar, entendeu? Não pode parar mesmo. Vai vir o quê? Um hipopótamo! Até que enfim eu ganhei um hipopótamozinho, que eu não tinha hipopótamo. Deixa eu ver se eu tinha, não lembro. Eu já tô com tanto pet que eu já não faço ideia. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Ah, eu não tinha hipopótamo ainda, então beleza que eu ganhei. Show, tô muito feliz. Já vai vir comigo então hipopótamo pra poder crescer, pra poder ficar bonitão. E galera, é o seguinte. Hoje eu tava dando uma olhadinha aqui e parece que tem várias, eu disse, não uma, não duas, não três. Mas várias armaduras com super poderes. Se vocês quiserem eu posso comprar todas essas armaduras pra estar mostrando pra vocês nos próximos vídeos. Mas no dia de hoje eu escolhi pegar esta armadura aqui. A verde. Aqui tá dizendo que essa armadura neon, ela vai me dar super velocidade. Então já deixa eu comprar aqui, ela me custou 340. Ai meu Deus, eu fiquei pobrezinho agora. Mas já vou chegando comprando aqui, porque eu quero logo mostrar pra vocês e a gente fazer uns testes, uns testes aqui com ela hoje no PKXD, beleza? Olha, como vocês podem ver, eu tô todo bonitão, todo no estilozinho, né? É culpa da coelita que ela precisa usar umas coisas, mas tudo bem. Fiquei pobre de novo, eu tô com 45 gemas. Mas lascou-se. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui também e deixa eu comprar já mais um pet também. Porque logo mais a gente vai fazer um vídeo juntos aqui no PKXD, comprando várias coisinhas pros pets. E eu vou ficar muito feliz se vier só pet bonito, só pet raro, só pet novo. Fiquei sabendo que teve várias atualizações, várias coisas legais aqui. Então eu tô muito animado com isso. Vamos lá então. Eu quero testar minha armadura nova. Eu quero testar minha armadura nova. Deixa eu colocá-la aqui então. Pra mim colocar ela onde? É no mesmo lugar de roupas, né? Acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Já abre aqui, né, Razozito? Vamos ver o que nós temos aqui pra cabeça. Aqui, ó. O peitoral. Também temos a calça. O capacete. E vai faltar agora aqui só a botinha. Cadê a botinha? Aqui. Beleza. Tem luva também? Será que tem luva? Tem luva. É claro que tem, é. É claro que tem, Razozito. Olha como é que ele ficou maneiro com esse pônei de ouvido louco do lado, velho. Que maneiro. E olha a minha velocidade. Nossa, é muito roubado. Pera. Será que veio alguma mochila também? Eu nem reparei se quando eu fui comprar, ele falava que vinha algum tipo de mochila. Eu acho que não vem, não. Então vamos tentar colocar alguma coisa aqui pra combinar. Será que eu boto essa asa? Ou será que eu deixo o cocuzinho colorido? Ou será que eu deixo sem nada? Como é que fica sem nada? Ah, sem nada vai ficar mais sem graça, né? Vamos colocar então essa asa preta com o amarelão que eu acho que vai combinar um pouco com a armadura e comigo também, né? Ah, eu tenho essa verde também, né? Só que essa verde ela tá muito, muito, sei lá, muito rosa. Eu acho que tinha que combinar. Essa aqui vai combinar. Vou comprar essa daqui então. Custa mil. E aí também... Deixa eu ver se tem algum fone também pra nossa cabeça. Que combine com ela. Tem esse roxinho aqui. Opa, deixa eu tirar esse aqui primeiro. Tem esse aqui pequenininho. Nossa, a própria armadura já tem também esses negócios saindo pelo lado. Que louco. Se eu deixasse então sair um monte. Olha que louco. Caraca, eu vou deixar isso aqui então. Daí vai ficar um monte de neon saindo ali, ó. Que maneiro. Então, beleza. Vou comprar essa asinha aqui pra ficar combinando com a nossa armadura ali daqui de hoje. E olha só como que eu já tô bem mais rápido do que os outros players. Vamos fazer agora um teste então pra gente testar o nosso super poder. Mas eu já quero pedir pra você comentar aqui embaixo um nome super legal pra gente colocar nesse popótamo aqui no próximo vídeo. O melhor comentário que tiver mais likes e mais legal de nome, eu vou tá mostrando aqui no próximo vídeo também, beleza? E eu vou dar coraçozinho nos nomes mais legais e mais criativos que vocês colocarem aqui. Lembrando que todos os meus pets, eu tô tentando colocar de nomes de alguma comidinha, de alguma coisinha assim, ó. Por exemplo, o meu porquinho... Ai, caramba, eu cliquei no lugar errado. O meu porquinho é o Paçoca. A minha porquinha é a Pipoca. O... esse... Como é o nome disso aqui? Já ia falar, dinossauro. Esse jacarezinho aqui é o Dinho de Salgadinho e tem aqui também o Sr. Bolito. Aí falta um nomezinho pro javali. Nossa, agora eu tenho dois javalis agora que eu reparei. Dois javalis e preciso de um nomezinho pro hipopótamo. Então comentem aqui embaixo e logo, logo a gente vai fazer um vídeo só mostrando minha coleção de pets e decorando todos eles, comprando coisinhas pra eles, que eles vão ficar muito felizes. Ó, agora deixa eu falar pra esse menino aqui. Vem cá, você acha mesmo que você tem chance de ganhar a corrida contra mim, menino? Eu estou usando hoje a armadura mais poderosa, mais boladona aqui do PKXD. Tô brincando, essa não é mais boladona, mas eu acho que é uma das. Eu tô parecendo um flash! Um flash preto misturado com verde, tá muito legal. Olha isso. Até andando devagar ele anda rápido. Nossa, que maneiro! Agora que eu reparei uma coisa. Quando a gente bota a armadura, essa que tem poder, o negocinho aqui do lado, olha, de andar ele também fica de outra cor, fica verdinho. Será que isso aqui funciona se eu só tiver uma parte do corpo de armadura? Ou só funciona se eu tiver todas? Depois eu vou fazer esse teste também. Olha, uma partida vai começar em 10 segundos, vamos esperar. Eu preciso de mais din-din. Eu tô ficando pobre! Eu quero comprar também as outras armaduras nos próximos vídeos. Essa armadura aqui de hoje é a de velocidade. Eu quero muito testar ela agora. Vamos lá ver, então. Vamos ver se alguém vai querer tentar ter a chance de vir contra mim. Vamos ver. Ó, veio um! Ô, Gabriel, você sabe muito bem que você não tem chance, né, meu filho? Você sabe muito bem, né? Olha que maneiro o efeito que legal que deu aqui do lado do ouvido dele. Por causa desse fone de ouvido e da armadura. Fica várias ondas sonoras saindo, olha. É muito legal. Ficou muito legal. Dois segundos, um... Vamos embora! Eu quero ver a diferença de tempo que vai ser, que eu vou chegar da galera lá no final, cara. Eu acho que vai ser tipo uma parada absurda de diferença. Ai! Nossa, é muito rápido. Caraca! É muito rápido! Ai, eu vou cair! Não caí. Beleza. Eu tô acertando todas as portas também, então eles não botaram nem chance contra mim. Caraca! É muito apelona! Geralmente eu chego ali no final com, sei lá, 80 segundos, 70, umas coisinhas assim. Eu acho que com esse daqui... Ui! Até pra nada, será que nada rápido, hein? Com esse daqui eu acho que sempre vai dar pra me chegar por menos agora, né? Se eu não meter a cara nas janelas aqui. Meu Deus, eu errei todas. Que vergonha. Não tem problema, porque a gente vai mais uma vezinha, né? Olha, ganhou uma caixa! Vamos ver o que vai vir nessa caixa misteriosa. Beleza, ganhei gemas. Ganhei também, acho que isso aqui é uma mesinha de canto, né? Caraca! Vamos ver se alguém já chegou. Nossa! Eu já abri as caixas, já fiz um monte de coisa e ninguém chegou ainda. Ó, meu tempo foi de 38 segundos. Eu acho que é isso. O do menino foi de 51. Quase o dobro! É, quase... É, mais ou menos, né, galera? Não é tão dobro acima. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, deixa eu fazer um teste aqui. Se eu tirar, por exemplo, o capacete, será que eu consigo... Cadê? Onde que tá? Será que eu consigo usar isso? Onde que tá? Onde que é o capacete? Eu já esqueci, caramba. Aqui. Vou tirar o capacete pra ver se eu consigo deixar a minha carinha aqui, ó. E também... É, eu vou tirar primeiro o capacete. Vamos ver se ele vai funcionar, a velocidade ainda. Tá, minha velocidade tá funcionando. Ou será que quanto mais partes você tem no corpo, mais rápida você fica? Depois eu vou fazer esse teste. Vai ficar maneiro. Caraca, eu fiquei muito bonito assim, olha. De... Eu pareço um homem de ferro com poderes do Flash, só que de outra cor também, ó. Preto e verde. Eu achei muito louco. E tá combinando com meu cabelinho, né? Ficou bem legal por isso também. Ó a menina olhando aqui, ó. Já tá querendo aqui, ó. Oi, menina! Vamos ver, ó. Cinco segundos pra começar. Eu quero tentar bater meu recorde agora nessa partidinha aqui, hein. Será que eu vou conseguir? Não sei. Mas, vamos tentar. Deixa eu já correr aqui. Vamos correndo rapidinho. Nossa, você vê que a partida já vai ser boa. Quando você já chega metendo a cara na porta, né? Ui! Nossa, eu não posso cair agora. Não! Acabei de falar que eu não podia cair. Você não tá me ouvindo. Não, pega x... Cai na água, droga. Agora ferrou. Nossa, a menina vai me passar, eu não acredito. Vai, vai. Nada, nada, nada. Rápido. Eu vou passar ela ainda. Porque com a armadura de super poderes que eu tenho aqui agora, Ninguém nunca mais vai ficar na minha frente. A não ser essa menina que tá muito ligeira, né? O que tá acontecendo? O que eu tô andando assim meio devagar? Será que eu fui pra eu cair na água? Ah, agora tá indo. Ui! Cai na água de novo. Já era. Meu recorde não existe mesmo, não. Nossa, seu Deus. Achei. Era a última. Oxe, por onde que ela passou? Que loucura! Será que ela tava na água ainda? Que bug foi esse? Ué! Que doideira! Ela veio nadando. Chegou primeiro! Chegou primeiro que eu! Que vergonha! Será que foi por causa do capacete? Eu não sei. Não, eu vou querer ir mais uma. Não é possível. Cadê o... Cadê o meu pet? Ele saiu. Não tá aqui comigo. Ah, tá aqui sim. Ele tá crescendo, ó. Tá numzinho aqui. Já... Será que eu pego o Sr. Bolito? Acho que eu vou pegar o Sr. Bolito pra ele upar um pouquinho mais. Ele tá no 3 já? No 4, acho que ele já upou pra outro. Então, vamos lá, Sr. Bolito. Quero ver você grandão. Quero ver o seu... Um crocodilo da selva, Sr. Bolito. Vamos ver agora se eu vou conseguir bater o meu recorde sem cair na água, sem bater a cara da parede, porque olha, não tô aguentando mais, viu? Será que dá pra subir aqui? Eu nunca tentei subir aqui. Acho que não dá, não. É, não dá, não. Sete segundos pra gente começar a partidinha, hein? Vamos lá. A corrida vai começar, Radozito. Se manter concentrado em 3, 2, 1 e valendo! Vamos correndo, vamos correndo. Aqui tá safe. Vamos pular aqui também já rapidão. Passando isso aqui rapidinho. A minha armadura... Beleza, viu? Beleza. Tendi, então. Não! Não cai, caramba! Ai... Essa armadura é tão rápida que fica impossível de controlar ela aqui no jogo, cara. Olha isso. O bom é que eu tô sentando as portas de uma vez por todas, né? Pelo menos. Eu queria muito um dia ainda chegar tipo em 100 segundos. Será que eu consigo ali em cima mostrando 100? Eu posso tentar num vídeo. Eu vou treinar mais a andar com essa armadura pra gente poder tentar passar isso aqui juntos. Mas olha só! Eu já cheguei faltando 82 segundos. Caraca! Esse aqui eu acho que foi total o meu recorde até hoje. Eu acho que eu nunca cheguei tão rápido assim. Nem a... Nem a pé, eu acho. Caraca! Tinha que ter um jeito da gente poder saber qual é a porta certa pra não bater a cara, né? Ia ser muito maneiro. Ó, dentro de 28 segundos eu vou poder jogar de novo. Eu acho que eu ainda tenho mais duas ou três... Dois ou três tiques pra jogar. O Sr. Abulito tá quase upado. E eu não sei se vocês sabem, mas eu tava dando uma pesquisada por aí e parece que essa corrida aqui é o modo mais fácil de conseguir... Mais fácil e mais rápido de conseguir XP pro nosso pet e também pra conseguir dinheiro. Vocês sabiam disso? Dá pra upar bastante e crescer bastante os pets por aqui. Ia ficar muito legal se também tivessem isso na pizzaria, né? Ia ser muito top. Eu tô louco pra o Pet Shop logo atualizar pra gente descobrir o que tá atrás daquela porta também porque eu não sei se vocês viram no vídeo anterior, mas eu e Coelho eu acho que nós descobrimos o que tem atrás daquelas portas. Então se você não viu, volta aí no canal pra poder comentar pra vocês verem o que a gente falou lá e comentar também o que vocês acham que vai ter lá, beleza? Olha só! Enquanto não começa a corrida deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Tá de bobeira! Vai começar em 3, 2, 1, valendo! Vou passar ele aqui rapidão porque quase ninguém tem essa armadura no jogo então quando alguém tem nossa, fica com uma mega vantagem pra fazer as corridas e qualquer coisa daqui imagina eu fazendo entrega de pizza com essa roupinha aqui vai ser tipo incrível ninguém vai me parar! Ah, mano! É sério! Na água não, na água não por favor! Caramba! Vamos lá! Tô passando de primeira pelo menos passei a segunda parede vamos lá 97, 96, 95 não posso poder errar agora não posso errar não posso errar se eu cair na água lascou aí, ó tô pegando a manha já da armadura galera nossa, caí no finalzinho não, 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 não deixa eu bater meu recorde por favor 83, não! Ai, que raiva! Quase eu bati meu recorde de novo ó, o nosso jacaré já upou um pouquinho a mais o senhor bolito vamos ver quanto tempo que eles vão demorar pra chegar aqui porque tipo, eu já cheguei a menina vai chegar agora nossa, ela tem a vaquinha tô louco pra... não, pera é luna? é um gatinho? caraca, eu não tinha visto esse gatinho aqui ainda eu só tinha visto a vaquinha que tem essas coresinhas branquinho é, com amarelo e preto o gatinho eu não tinha visto acho que eu não ganhei gatinho ainda, né? acho que é por isso que eu não vi tá explicado vamos ver se agora eu tenho mais um ticket aqui acho que eu tenho mais um a gente vai aproveitar mas eu vou colocar de novo meu capacete eu acho que eu tava indo melhor quando eu tava de capacete sabia? deixa eu colocar ele aqui então que talvez ele tenha me dado mais sorte e a galera vai falar caraca, que é esse cara doidão aí? vai ficar muito melhor pra gente correr ó, eu posso estar pode ser impressão minha mas eu tô sentindo que tá um pouquinho mais rápido eu não sei pode ser só impressão ou, sei lá, né? vai que vamos lá mais uma corridinha agora nossa, tava pensando aqui galera me adiciona na minha conta do PKXD que se chama Razor YT qualquer dia desse eu vou entrar de tarde e a gente vai postar uma corrida e eu vou gravar um vídeo com todo mundo que tiver online, fechou? então eu quero ver quem que vai ser os ganhadores da nossa corrida também porque eu acho que ia ser muito legal eu posso fazer um dia também de repente valendo gemas, né? quem ganhar a corrida ganha gemas já pensou? ia ser muito legal, né? caraca opa vamos lá vamos lá tô na frente faltam 110 segundos ainda não cai meu chão por favor não cai o meu chão acabei de falar PKXD não deixa cair meu chãozinho ai, eu errei já a porta que droga não erra vambora 99 100 será que agora eu consigo bater meu recorde? vamos lá por favor que seja essa porta não é essa janela ui, não é essa também não é essa daqui ui não agora já era, né? agora já foi pela água eu pelo menos tenho que chegar antes dos 70 pra ganhar um dinheirinho legal porque meu dinheiro tá acabando e eu preciso juntar bastante dinheiro agora pra mim ficar tranquilinho 80 ai, caraca eu tô ficando na mesma média praticamente tudo da hora nossa, eu percebi que quando a gente chega no level 4 do pet ele fica bem mais difícil pra upar, né? olha, o menino chegou depois de 4 segundos depois de mim é, eu tenho que dar mais uma treinada boa com essa armadura aqui porque se eu continuar desse jeito não vai me adiantar de nada ter essa armadura e que super poder que eu botei aqui que foi herói é esse, gente mas enfim, galera eu acho que vou finalizar o vídeo de hoje por aqui comentem aqui embaixo qual a próxima armadura que vocês querem ver eu comprando aqui no PKXD e é isso um beijo pra todo mundo eu espero vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus valeu, falou e foi, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau I want you now, 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 now Don't let me hold you now